Bom, nós vamos abrir o programa com duas figuras. Um deles recentemente estava incomunicável em uma aldeia do Pará, acredite se quiser. O outro eu conheci com um caminhão quebrado na porta da minha casa. Já já a gente fala disso, mas primeiro eles se juntam para homenagear Elvis Presley. No nosso palco, um dos melhores seres humanos que eu conheço, além de um brilhante artista, meu brother há 50 anos, Sérgio Reis e o outro que você vai ver com que talento monumental, William Marx. Amém. 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 Eu não me atrevo a cantar com ele. Ah, William. Hein? Eu não me atrevo, eu faço só uma bolachinha. Não, não, mas... Não, porque eu curto demais o Elvis e ele, né? Foi brincadeira, cara. Mas olha, a honra é minha, e olha, você está do lado desse cara, que eu vou dizer uma coisa. Esse nosso ambiente é bastante complexo, porque o que você vê normalmente no ar, não é exatamente o que acontece na vida real. Esse cara aqui é uma das pouquíssimas pessoas no nosso meio, que é a mesma coisa em cena e fora. E mais, talentoso não sabe o que ele é, mas ele é vocacionado para essa história. Incapaz de desrespeitar qualquer um, atende qualquer um. Agora que virou deputado, ficou uma coisa insuportável. Aí está terrível. Como? Eu não te atendi? Você não pediu nada? Eu sei. Aliás, eu quero te cumprimentar por essa última, Sérgio. Você ser embaixador, embaixador do câncer na Câmara. É, a comissão nossa de saúde, você quer ser o embaixador, porque tem que ser você. Eu falei, eu sou, tudo bem. Porque eu faço parte, principalmente com saúde lá, né? São muitos prefeitos do interior de São Paulo, que vêm me pedir uma coisa ou outra, eu falei, não, eu só quero uma ambulância, eu te dou ambulância, te dou um mamógrafo, tudo, porque nós temos uma verba, a verba do deputado, que teria que ser 15 milhões, mas esse ano só veio 8 milhões e 600. Mesmo assim, a gente divide 200 para um, 300 para outro. O meu ordenado, eu dou para a Ângela, que é minha esposa, que me ajuda no gabinete, não ganha nada, eu tenho uma assistente social que é a Tânia, ela sai nos asilos, você diz, ah, me ligou, eu vou bem, eu estou precisando comprar 20 colchões, fui visitar um asilo, está tudo xixizado, compra, é a televisão, é velha, compra uma de 60 polegadas. Você está velho, dormindo em colchão ruim, não enxergar a televisão, então, pelo amor de Deus. Tem razão. Então, a nossa função é essa, cuidar da saúde, porque eu comecei com Henrique Prata, seu grande amigo. Meu querido amigo. Lá do Pio 12, de Barretos, eu, Chitãozinho e Chororó, que tem o mérito de serem os primeiros a fazer o primeiro pavilhão lá, depois eu vim e fiz o laboratório e até hoje. Nós inauguramos um laboratório esses quatro meses atrás, o maior da América Latina, de pesquisa animal contra o câncer. Lindo. Eu gasto 40 milhões para fazer esse laboratório. A gente traz ratos do exterior, a gente compra do Canadá para ter a pesquisa. Já estão todos trabalhando para a cura do câncer. É isso que a gente faz. Embaixador, nós somos amigos há 50 anos, mais de 50. Você começou no Roque. De repente, você pula para o sertanejo, foi o primeiro a fazer música sertaneja. Não música romântica com acorde sertanejo, com uma cesta e tal. Você é pioneiro nessa história. Sim. E agora volta para o Roque? Não, é porque eu sou fã do Marcos. Eu acho que ele é um talento. Você e eu. Por que sim? Você e eu. Você conhecia ele? Não, não. Eu que apresentei. Eu falei, vai no Rony Fona, vamos te levar lá, porque o Rony vai ser sempre gentil, educado comigo, com a minha equipe, com o César. Então, cara, eu falei, vamos no Rony. O Brasil precisa ver que nós temos uma voz idêntica à do Elvis Presley, que é raridade. Também acho. Porque o Elvis era uma das mais belas vozes que nós tivemos. Essa é a verdade. Sim. Nós tivemos o Freddie Mercury, mas o charme que aquele homem tinha cantando a voz, o grave dele, como ele cantava, é esse moço cantando. É verdade. Agora, William, eu tenho que falar contigo. Você não fala, né? Só nós que falamos. E aquela história do caminhão? Conta. Conta a história do caminhão. Puxa vida. Foi uma... A verdade foi assim. Nós estávamos eu e meu pai. A gente parou ali na zona sul, naquela região sul de São Paulo. Você era caminhoneiro com o pai. Sim, eu dirigi a carreta. Ó. Né? E daí nós paramos em frente a uma casa, assim, que estava... Estava tendo uma construção, assim, do lado, né? Sim. Dessa casa. Aí eu desamarrei toda a máquina, né? Quem trabalha com transporte de terraplenagem sabe do que eu estou falando. E quando a gente desamarra a máquina, era meio descida, assim. A gente não pode mais mexer com a carreta, né? Tem que amarrar tudo de novo e tal. Aí chegou uma senhora, assim, com o carro. E eu estava bem na frente da casa. Aí meu pai desceu, né? Meu pai falou assim, William, amarra a máquina. A senhora me desculpa e tal, né? Eu falei, a senhora me desculpa. Tá aqui na frente da casa da senhora. Não, não tem problema. Aí abriu o portão. Aí quando abriu o portão, saiu o Rony. Era a sua casa. Aí eu falei, puxa vida, né? Porque geralmente atrapalha, realmente. Imagina. Aí o Rony com a mesma pessoa com... Aí ele ficou bravo com você. Tira essa coisa daqui agora, né? Que isso, que isso. O cara está trabalhando. É todo carinho, não. Vocês estão trabalhando. Exatamente isso. Exatamente isso. Vocês estão trabalhando. Não se preocupa. Foi uma honra muito grande pro meu pai. Obrigado. Puxa vida. Vê como a vida nos dá surpresas. Mal sabia ele que um dia ele ia te receber no programa dele, cantando como você canta igual a Always Fred. Maravilha, né? Também acho. É uma honra muito grande. Diz que tinha um vídeo pra mostrar aí, uma ilustração. O que que é? Ele disse... Não tem. Olha. 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 Vou dizer uma coisa pra você. Você é insuportável. Eu tenho que dizer. Maravilhoso. muito obrigado, Rony. Eu tenho que ir. aí pra ninguém invadir. Eu fui numa dessas aldeias perto do Tucumã, levei a Ângela pra ela ver como é que é a vida dos índios, o dia a dia deles, entende? E pra gente ir lá resolver alguns problemas que nós tivemos dificuldade pra chegar na aldeia, porque de voadeira você chega em 15, 20 minutos, aonde nós chegamos em estrada. Mas o rio tava muito baixo, cheio de pedra. A gente vê os índios puxando a canoa até chegar lá. Três horas no sol de 40 graus. Meu Deus do céu. Por quê? Porque tem uma estrada de 30 quilómetros que chega no Tucumã e tá fechada. O mato fechou, não mantiveram a manutenção e agora eu estou junto com o prefeito lá, com o pessoal do Tucumã, nós vamos abrir esses 30 quilómetros porque exatamente quando eu tava com a Ângela lá, um índiozinho caiu da árvore e quebrou o pé. Aí nós chamamos pelo rádio, mandei vim o Skylane, um 206 veio, pegou o menino e levou lá pra Tucumã pra se fazer o tratamento no pé. Então eu vou lá porque eu sou amigo deles muitos falam português todas as dificuldades que eles têm a gente tá junto é triste, eles vivem mal. Não vivem bem não sabe? Tem o garimpo garimpo clandestino, pega umas pipitas de ouro sem vergonha lá Funai não faz nada eu preciso ter uma conversa com esse povo da Funai lá no Brasília aí, na sério, porque não é possível os índios viveram desse jeito com tanta área, com tanto ouro, com tanto ferro com tudo que tem lá alguém tem que acordar essa Funai aí acho que vai ser eu mesmo sabe? Não tem jeito deputado, embaixador eu fico até... e bravo e bravo? bravo bom, vamos, vamos esfriar vamos cantar, vamos esfriar essa braveza vamos lá 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 maybe I didn't treat you quite as good as I should howl maybe I didn't love you as open as I could howl little things you said you said you said I just never took the time you're always on my mind you're always on my mind maybe I didn't hold you hold those lonely lonely times and I guess I never told you I'm so happy that you're mine if I made it feel second best girl I'm sorry I was blind you're always on my mind you're always on my mind tell me tell me tell me tell me that your sweet love hasn't died give me give me one more chance to keep you satisfied 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 little things you said I just never took the time you're always on my mind 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 fecha o olho fecha o olho não precisa olhar só fechar o olho e ouvir é o el é o el que honra então de volta com todo seu e com música do rei do rock na companhia de quem? sérgio reis e William Marques Mas eu queria falar das datas antes. Vou falar primeiro do William. Dia 30, você vai estar em São Paulo. Dia 5 de outubro, em Taboão da Serra. No dia 11, em Cuiabá. No dia 28, em Primavera, que é aqui em São Paulo. E em novembro, vai estar em turnê em Minas Gerais. Você é muito insuportável porque você esteve no Tennessee, em Memphis e em Nova York. New Jersey, New Jersey e Nova York. É brincadeira. O que nós estamos fazendo aqui nós dois? Nós somos humildes aviadores. Na verdade, nós somos aviadores de verdade. Não tem sentido. Olha, esse cara sabe tudo. Sérgio, tocando em frente, que para mim é uma das coisas mais preciosas, em termos de show de música essencialmente brasileira, que esse país já conheceu. Com dois queridos amigos. Um está sempre aqui, que é o Renato, meu brother, está sempre aqui. Renato Teixeira. Almir, nem sempre. O Almir não pode estar, não. Raramente vem, mas o filho vem. Então, ó. Chico. Chiquinho. Muito bem. Então, olha aqui. Almir e Renato vão estar junto com o Sérgio no Tocando em Frente, que eu acho um primor de show. Que é o tema da música. Ando devagar, porque já tive pressa, Tocando em Frente. Tocando em Frente. E no dia 30, agora, vai estar em Juiz de Fora. No dia 9, em Porto Alegre. Porto Alegre. No dia 20, de outubro também, no Rio de Janeiro. E no dia 28, Piracicaba. Piracicaba. Outras datas. www.... Sei lá. Sérgio Reis. Sérgio Reis. Sérgio Reis. Sérgio Reis. Sérgio Reis. Pelo amor de Deus, você, William. www.williamarques.com.br Lógico. Bom, todo o seu está chegando ao fim e eles vão encerrar o programa para mim. Amanhã estou esperando você aqui para brilhar na nossa noite. Nós vamos ouvir mais uma dessa dupla que encerra o programa para mim. Meu amado amigo. E esse que agora vai ser também daqui para frente. Muito obrigado. Fala. Eu não cantei nem veio cantar. Só vim trazer ele. Vim curtir com você. Você é insuportável também. Suspícios mais. Vamos lá. Suspícios mais. Ó. 10 e meia da noite eu estou te esperando, hein. Se não tem mais Sérgio Reis aqui, nem o William, nem ninguém. Vem lá. Beijo. Até amanhã. E aí E aí When you don't know me. We caught and tread. I can't walk out. Because I love you too much, baby. A CIDADE NO BRASIL 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 A lota love survived Heart write a cheers for your eyes And so light up, good thing died When I'm older, baby You know I'll never light you Ooh, yeah, yeah, ooh Ooh, yeah, ooh